Capturando, limpando, preparando e comendo. Episódio sashimi de peixe branco. Fiz um disparo em uma prejereba, peixe pouco conhecido, mas com um sabor espetacular. Hora de limpar o peixe. Comecei abrindo e tirando as vísceras. Depois já parti para tirar os filês. Dos dois lados. Partes do peixe. Retirando a pele dos filês. Agora usando a parte do lombo de um dos filês, vou fazer um sashimi. Cortando as peças de sashimi. Agora é só colocar no prato e saborear. Agora a melhor parte do vídeo. Hora de comer. Esse peixe é bom demais. Valeu galera, até a próxima.